Coelho, lindezas, beleza? Espero que sim, porque hoje o vídeo está babadeiro. É um vídeo, uma indicação de livro de autora nacional e o casal é de duas meninas. Então assim, gente, fica aí que vai ter uma indicação incrível. E eu amei conseguir sair da minha ressaca literária. E enfim, vamos lá que hoje a indicação tá boa. E claro, se você ainda não é inscrito, se inscreve, compartilha. Manda pros amigui, pras amigas, pra todo mundo, pros unicórnio, porque assim, gente, pros panda. Porque hoje a indicação é muito boa e tem o quê? Selinho de confiança de Ray Tavares e Clara Alves, que são os dois comentários da contracapa do livro. Então assim, tem muita autora boa que também gostou desse livro. E vocês não vão se arrepender de escutar aqui essa indicação. Então fiquem aí, 5, 3, 2, 1, valendo! A parada é o seguinte, antes também de começarmos essa indicação, eu queria dizer o quê? Que é maio e eu não tinha me tocado que isso significa que é aniversário do canal. E se vocês têm alguma ideia, querem que eu faça alguma coisa, me contem aí nos comentários, que eu vou amar atender o pedido de vocês. Eu realmente tô sem ideia do que fazer. Nós começamos esse canal em 2015, vai ser o quinto ano do canal. Então assim, merece ser algo comemorado assim, de forma boa. Se vocês querem live, maratona, vlog... Ai gente, decide aí que se querem que eu leia algum livro, alguma fanfic, faça reação a alguma coisa, decidam que eu vou acatar o pedido de vocês. E é isso, agora vamos lá. Hoje eu vim falar de O Amor, não é óbvio. Um livro LGBTQI+, eu acho que estamos assim na sigla, eu não tenho certeza se estou falando certo. Mas ele foi escrito pela Elaine Baeta e é um livro que começou lá no Wattpad. Eu comecei a lê-lo lá na época do Wattpad, mas eu acho que foi bem ali na época do meu TCC, da pós-graduação, então eu não continuei. Mas eu lembro que eu já tinha gostado muito. E aí quando eu vi que ia virar livro pela galera recorde, eu fiquei... Ai meu Deus, eu preciso desse livro. E olha gente, olha que capa maravilhosa, sério. Esse livro é um hino, porque tudo é muito bonito, as ilustrações dentro dele, a cor. Aqui nós temos o mapa da cidade onde se passa o livro. Ai, deixa eu mostrar isso de forma direito, né? Olha só que maravilhoso. Aqui na contracapa temos uma autora que tirou uma foto assim que terminou de escrever o livro. Olha lá, e é assim que foi sua descrição, assim. É tudo muito incrível e dentro do próprio livro também tem ilustrações muito fofas. Deixa eu ver se eu acho uma aqui pra mostrar pra vocês. Vamos lá, vamos lá, meus amores. Aqui, ó. Aqui tem mais uma, por exemplo. Aqui, ó. E aí tem ilustrações muito, super bonitinhas, assim. O livro é uma fofura. E sinceramente, olha essa capa. E assim, tudo muito fofo e a história de O Amor não é óbvio. Olha esse nome, gente. Eu achei esse nome incrível. Eu amei esse título. Acho que é um dos meus títulos preferidos da vida. E o livro escrito por Elane Baeta, que é geração Wattpad. Wattpad, mais de 400 mil litros de Wattpad, contra a história de Iris Pêssego. Eu acho que essa é a Iris. Julgo eu pela descrição que essa é a Iris. É Iris Pêssego, que é uma garota que tem uma vida pacata e ela vive na cidade de São Patrick, que foi criada pela Elane para esse livro. E eu amo, gente, quando as alturas criam mundos e cidades que parece que é tão incrível que dá vontade de visitar São Patrick, por favor, Elane. Que dia que vai sair essa excursão aí para São Patrick? Mas depois da quarentena, né, gente? Por agora, ir para São Patrick só pelo livro mesmo. Iris Pêssego está no terceiro ano da escola e a sua vida sempre foi muito pacata. O pai dela tem uma rede de supermercados e a mãe dela é dentista. E Iris Pêssego é a filha única e tem uma vida pacata. A maior emoção de sua vida é assistir a novela Amor em Atos com sua vizinha, Dona Címia, que é uma senhora já de sei lá quantos anos, mas é a maior diversão de sua vida. E Iris Pêssego tem uma melhor amiga que, inclusive, uma das partes, assim, que foi muito legal desse livro foi mostrar como existe também muita amizade que pode ser tóxica, sabe? Porque a melhor amiga dela está obcecada para perder a virgindade quando ela está no terceiro ano de idade. E ela acha que a Iris também tem. E por causa disso, a Iris esconde, assim, da melhor amiga dela, que ela tem essa vida dupla de assistir novela com a vizinha dela, que é uma senhora já. Mas que ela curte muito e considera Dona Címia como sua melhor amiga. Mas a Iris Pêssego estava lá na sua vida pacata e seu amor de colegial, seu amor de ensino fundamental, Caducena termina seu namoro com Camila Dourado. Mas o que ninguém esperava é que Camila Dourado, depois de três anos duradouros de um relacionamento que a cidade inteira, a escola inteira, invejava com Caducena, porque ele é aquele cara popular, não é mesmo? Ela termina com ele para ficar com uma garota que se chama Edranor. E aí você pensa, nossa, agora a Iris vai lá aproveitar e ter o momento dela com Caducena? O que Iris não esperava é que ela comece a ficar obcecada por Edranor e quer conhecer cada vez mais essa menina que fez Camila Dourado terminar com Caducena. E aí, gente, quanto mais ela cavuca sobre Edranor, mais Iris vai se conhecendo e descobrindo dentro dela um sentimento por garotas que ela ainda não tinha se tocado, que existia dentro dela. E aí, gente, é muito legal ver a Iris se reconhecendo e se conhecendo. E a história entre Iris e Edranor é muito fofa e eu tipo demais essas duas. E apesar de eu, infelizmente, não gostar de meninas e não ter esse sentimento romântico por garotas, eu tenho casos muito próximos de mim, na minha família, de pessoas que gostam. E, enfim, tem uma pessoa que é muito próxima de mim, eu não sei se eu posso falar se ela gostaria de ter isso exposto, mas é tipo muito próxima de mim mesmo. E eu estive, assim, muito perto dela quando ela teve todo esse processo de descobrir que ela realmente gostava de meninos. Então, ver a Iris também construindo e descobrindo essa parte dela e aceitando e abraçando foi, assim, muito especial pra mim. E eu acho que toda garota, toda pessoa que tem alguém na sua família ou que gosta de pessoas do mesmo sexo ou que tem orientações sexuais diferentes da heterossexual, deveria ler esse livro porque ele, assim, deixa um quentinho no peito porque a Elaine soube contar de uma forma muito divertida, muito desconstruída, essa descoberta de quem você é que nunca é fácil, sabe? Nem pra quem tá dentro, assim, muito da escolha mais padrão, assim, da sociedade que é a heterossexual é fácil você passar por essa fase ali que você tá tendo que fazer vestibular e descobrindo quem você é, é uma fase, assim, muito difícil pra gente e eu já passei já tem um tempo, mas foi, assim, uma fase bem complicada. Então, assim, a Elaine, ela narrou essa fase de uma forma muito divertida ela construiu personagens incríveis, eu queria, inclusive, que amor em pedaços, amor em atos passasse na televisão de verdade porque ela criou um universo São Patrick é uma fofura, você tem vontade de ir lá visitar São Patrick, sabe? Fazer parte de toda aquela coisa ali que os personagens frequentam e participam e é uma cidade pequena, então tudo que acontece em São Patrick é comentado a escola da Iris tem aquela de pessoal fofoqueiro e, assim, é muito legal, de verdade, a narrativa é super divertida ela tem um bom humor, assim, bem parecido com a narrativa da Ray e, gente, eu tenho certeza que se vocês derem uma chance, se você ainda não conhece vocês vão amar, o amor não é óbvio porque, realmente, o amor não é óbvio e a gente vai... o ser humano não é óbvio e a gente nunca termina, assim, esse processo de se conhecer nunca acaba e a Elaine soube mostrar isso, assim, nesse livro de uma forma muito legal, muito divertida e que ficou, assim, super gostosa de ler Ele é grandinho, mas você nem sente, cara, a leitura quando você vê... outras vezes eu falava, hoje eu vou dormir cedo aí eu ia abrir um capítulo aí quando eu via já era 3, 4 horas da manhã e aí... é... então vai ser um livro muito legal eu comprei pela Amazon é... e foi muito bacana porque chegou muito rápido mas BotFact tem em várias livrarias online e eu tenho certeza que vocês vão... se vocês comprarem esse livro vocês vão estar ajudando ainda mais o cenário nacional que... mais do que nunca precisamos dessa força, não é mesmo? E é isso, espero que vocês tenham curtido dessa indicação que é incrível vocês vão se apaixonar por Iris, Pêssego e Edra Nor do jeitinho que eu me apaixonei pelas duas e fiquei, assim, torcendo por todos inclusive, gente, esse livro tem debates muito legais e eu tenho certeza que não vai ser um desperdício pra vocês e olha só, olha que coisa linda que vai ficar na sua estante gente, esse livro é todo uma fofura, sério é um encanto, de verdade Elane Baeta fez um puta de um trabalho e eu tenho... estou ansiosa para seus próximos livros porque eu gostei muito, já entrou, assim, no hall de autoras nacionais que eu vou curtir e acompanhar então é isso, espero que vocês tenham curtido um grande beijo e até a próxima, pessoal!